O processo de massacro agora, a tua sorte que não tem... O processo agora de massacro E aí a água escorreta com a sua massa Aí o processo dá A massa do papé de moleque aí, ó É trabalhoso Ó, vai passar na peneira Tá aqui no balde aqui, ó Ó Já amadureceu Depois de três dias aí ó No balde tampado no sol, ela amadureceu Ó E agora tá passando na peneira Daqui a pouco vai passar nesse saco Pra sair a água fica só a massa E a água E a peneira aí É todo o processo aí pra massa A massa do pé de moleque E o bolinho na palha Vou mostrar todo o processo aí Como é trabalhoso aí Vou dar uma pausa aqui no vídeo Daqui a pouco vou mostrar mais Aqui tem mais Aqui tem mais dois balda Dá uma pausa no vídeo Daqui a pouco eu volto aí Mostrando aqui Tô vendo um saco aí pra escorrer a água aí Fica só a massa E o saco tá essa corzinha aqui Mas é assim mesmo por causa do É abordado Do O mofo Lava ele aqui E depois lava ele Mas não sai o mofo não Porque ele usa só ele Só pra isso aí ó Olha a massa já Da manipeira Da mandioca aqui ó Aí vai lavar bastante Que é a pena que o celular não Passa o cheiro Se você sente o feidor de queijo Essa é a minha mãe aí ó A maior Olha o processo aí de lavando a massa como é Espreme ela pra sair a água Você tá pensando que o bolinho O pé de moleque O bolo na palha É... É fácil É fácil de fazer É ou não é velha? É... É muito demoroso E não é fácil não Depois eu vou mostrar o processo aí Preparando a massa com cravo Erva doce Açúcar E... O que tiver que dizer Que eu não sei fazer Quem sabe fazer aí a veia Mas eu vou mostrar pra vocês aí Olha o tamanho Todo o processo Aí depois ela lava bastante Com bastante água Ai que doce Aí depois ela pendura ali na Pra ficar escorrendo a água até amanhã Tem que lavar bastante Que é pra sair o Aquele... O fedorzinho da massa Que tem Fazer a massa aqui Do... Do pé de moleque Aqui ó Vai farinha Um pouco de farinha É a colher da manteiga? É Farinha Agora Vai por manteiga E o processo é na mão aqui ó Tá assim ó Foi um quilo de açúcar mascado Um... Açúcar escuro E vai... Vai mexendo na mão aí E vai mexendo aí E vai mexendo aí bem liga não é muito não dois cocos ralado agora coloca no discador e vai bater no discador para depois colocar na massa aí dois cocos triturados no discador e vai traçando vai mexendo vai mexendo o primeiro bolo aí vai de banana aqui na pedra de cerâmica é isso aí quem for novo chegando agora se inscreva no canal e aí ó marciano para fazer o pezinho moleque e aqui tá a massa que vocês viram aí o processo todinho aí até o acabamento final agora vamos direto vamos direto aqui vou direto para o fogo ali ó e aí o galinha e aí o corte ali sai puxar eu tô perto ali ó ó e aí e aí o moleque aí fizemos raíste aqui pequeno só para ver se a pedra estava quente já para que a pedra tem que estar bastante quente esse aqui é só o teste minha mãe saboreando ele o processo aí pessoal aí passa aqui uns 10 minutos depende da pedra se ela está muito quente aí sai mais rápido aí daqui a pouco pega outra palha vou mostrar para vocês aí pega outra palha coloca em cima e puxa e vira o lado dele aí é para virar o moleque você puxa colocou a palha em cima e pega aqui com loucura pega aí pega coloca outra palha em cima e puxa ele aí coloca aí vai deixar aí um pouco aí olha aí você tá compondo todo o processo aí pessoal deixe seu joinha se gostou aí e é isso aí se inscreva no canal vocês estão novo aí deixe seu comentário aqui ó beleza é que eu foco a lenha aqui ó vou lá por aqui no sítio ó e é tudo improvisado por aqui beleza falou pessoal e aí e aí e aí e aí e aí O que é isso?